E o Ministério da Saúde vai iniciar um estudo para avaliar a necessidade de uma terceira dose para quem tomou a vacina Coronavac. A repórter Márcia Fernandes tem ao vivo mais informações pra gente. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse é um estudo inédito que vai ser iniciado daqui a duas semanas aqui no Brasil e vai ser feito em parceria com a Universidade de Oxford. Olha só, um levantamento publicado mais recentemente por especialistas apontou que os anticorpos da vacina Coronavac começam a diminuir depois de seis meses. E por isso, o Ministério da Saúde quer ter respostas e ver se é interessante revezar doses da Coronavac com outros imunizantes. Então, pro estudo, vão ser aplicadas doses de AstraZeneca, Pfizer e Janssen em 1 milhão e 200 mil voluntários que tenham mais de 18 anos e tenham tomado a segunda vacina, a segunda dose da vacina dentro dos últimos seis meses. Na verdade, se mais de seis meses eles tenham tomado essa segunda dose. Uma outra linha de investigação é aplicar uma dose extra da Coronavac nesses voluntários. Então, ou seja, quem tomou a vacina Coronavac, passou seis meses, esse grupo de voluntários vai passar por esse estudo e pode receber ou uma vacina diferente da Pfizer, Janssen, enfim, ou uma dose extra da Coronavac. Para participar dos testes, como eu apontei, tem que ter mais de 18 anos. Esse estudo, ele teve aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Renata. Márcia, pelas suas informações.